E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo hoje sobre o Steam Deck. Eu já tenho uma playlist aí com todas as informações que vão saindo sobre Steam Deck. Se você está interessado nesse console, eu recomendo que você dê uma olhada nessa playlist. Eu vou deixar aí na descrição também. E agora meus amigos, caiu o embargo de preview do console. Ele vai ser lançado agora no próximo dia 25 de fevereiro. E eu vou estar trazendo aqui para vocês as informações que eu listei de um preview de um cara que eu acho bem legal, que é o Linus Tech. Tem um canal de mais de 15 milhões aí no assunto de tecnologia. Ele manda muito bem. Ele fez ali o seu preview dentro do limite permitido pela Valve. Comparou também com algumas peças de hardware que estão nesse mesmo segmento aí do Steam Deck. Beleza? Eu vou trazer para vocês de forma resumida aí as principais impressões que ele teve. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like e um comentário. Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, tá? Se puderem dar uma moralzinha, eu estou mais ativo no Instagram. Procura Alexandre Leps. Caso queira conhecer as nossas lives, é só procurar por LepsTV lá na Twitch, tá? Aí de fundo vocês vão estar vendo um videozinho do Steam Deck. A própria Valve não promoveu muito material oficial para a gente estar colocando aí para vocês, gameplay e tudo mais. Nem trailer direito eles colocaram. Então eu não vou colocar muitos vídeos de outros canais aqui para não ter problema, beleza? Isso aqui é mais um trailerzinho mesmo de overview do console. Mas vamos lá as impressões do LepsTech nesse preview dentro daquilo que ele podia falar, tá? Lembrando que eles estavam aptos a falar apenas de uma lista de, se eu não me engano, seis ou sete jogos aí, tá? Entre alguns jogos que ele focou mais foi o Devil May Cry 5, Forza Horizon 2 e o Control também. E tem o Ghost Runner, só que esse jogo eu não conheço, então eu nem vou colocar aqui, tá? Agora vamos lá. Sobre o hardware como um todo, ele começou comentando, né? Que como um PC, né? Um PC portátil e um console ao mesmo tempo, né? Uma peça tecnológica, ele diria que é o console mais inovador, né? O PC mais inovador nos últimos 20 anos, na opinião dele, tá? Ele elogiou muito a posição dos botões como bem posicionados ali mais na parte de cima do console e difícil de você simplesmente esbarrar, apertar sem querer, tá? Porque normalmente isso acontece muito em portáteis devido a sua área ser um pouco mais limitada. Eu vi que ele reclamou de algumas coisas como a resposta háptica do console e ele teve alguns probleminhas com alguns botões que não ficou exatamente claro pra mim, tá? Se alguém tiver entendido melhor, pode deixar aí nos comentários. Mas de forma geral, ele elogiou bastante a questão dos botões, tá bom? E joysticks que eu vou comentar daqui a pouquinho. Ele falou, olha, muitas opções de botões de entrada juntamente com controles de giro, né? Que vai possibilitar aí variados tipos de jogos serem adaptados de forma bacana aqui pro console barra PC, né? Barra portátil da Valve, né? Os joysticks, ele comentou que estão à frente de qualquer outro videogame portátil que ele já tenha jogado, tá? Isso aí, ele inclui portáteis em geral, não somente portáteis que estão nesse ramo de PC também, né? E oferecendo um bom ciclo de vida, pelo menos pelo que ele testou ali, né? Parece que ele abriu também, deu uma olhada. Gostou muito da resposta dos joysticks e acho que não vai ter muito problema não. Que aparentemente vai ter uma vida útil muito boa os joysticks do Steam Deck, tá? Agora, a questão de temperatura, ele elogiou muito também a manutenção da temperatura do console, mesmo rodando títulos mais pesados, tá? Ele disse que saiu muito bem, sempre se mantendo ali dentro de um patamar de temperatura que é considerado seguro. Mesmo quando usando ali o seu ventilador, né? Ele falou que tinha o ventilador, né? Os coolers tinham um ruído razoável, né? A Valve até comentou que vai falar um pouco mais sobre isso, mas diz que está num patamar considerável. Agora não ficou claro pra mim se a ponto de incomodar. Ele usou essa palavra mesmo razoável, tá? Elogiou muito o jogo control, mesmo quando jogado no perfil low, né? Você colocando na configuração mais baixa ali, o Steam Deck tem esses presets, né? Você pode setar low, médio, alto e tudo mais. Então, mesmo quando jogando no low, o control teve um aspecto muito bom, de forma geral. Elogiou muito o Devil May Cry 5 também, tá? Ele disse que não ficou com menos de 70 FPS em momento algum. Isso jogando no médio e com anti-aliasing habilitado, tá? O que é muito bom, né? Você conseguir esse framerate aí pra um portátil num jogo de nova geração, tá? Ele reclamou um pouco da experiência que ele teve com o Forza Horizon 5, né? Porque no PC o Forza é tido como um benchmark muito bom, né? Muito elogiado tecnologicamente falando, framerate, fluidez e tudo. E no Steam Deck ele não teve essa fluidez. Ele é como se tivesse uma perda de experiência, sabe? Como se estivesse variando muito. E não somente FPS, mas ele comparou com um vídeo, que às vezes o vídeo entra em buffering, sabe? E ele disse que quer ouvir mais da Valve, porque que isso tá acontecendo, tá? Mas que ao mesmo tempo ele ficou muito impressionado de ver esse jogo rodando lá. Porque quando ele funciona bem, não tem problema algum, ele é muito bom. Mostrando o quanto esse hardware da Valve é incrível e quanto o time também que tá desenvolvendo ali por trás é incrível, né? Ele falou, olha, se esse jogo tivesse aqui um driver Windows rodando em cima desse hardware, eu tenho praticamente certeza que ele vai rodar lindo. Foi isso que ele falou basicamente, tá? A tela do console não é OLED, mas apresenta, né? Um resultado muito bom porque o OLED, ele até citou o Switch OLED, né? Apresenta cores muito vivas, muito bonitas. Porém, apesar de não ser OLED, entrega uma experiência muito boa. E ele diz que o pacote completo, né? A experiência é muito completa, basicamente. Pra usabilidade sobre variadas condições. Que ele falou de condições de iluminação do dia, né? Reflexos que você tem aí rolando também. A questão do brilho, que eles foram assim, mandaram muito bem, né? Ele falou, não duvide da dificuldade que é fazer uma tela dessa aqui de qualidade que você pode jogar em variados horários. Ele disse que jogou muito pela parte da noite, tá? E elogiou muito o trabalho da Valve na parte do display do console, apesar de não ser OLED, tá? Elogiou muito as caixas de som também do portátil, a ponto de pedir que a Valve fizesse um headset exclusivo pra vender, né? Porque ele gostou muito do áudio. Ele até mostrou um trechinho lá, jogando Forza Horizon, o novo lá. E deu pra ver um pouquinho o áudio, sabe? Tá muito bom mesmo. Se você ver pelo vídeo, imagino que presencialmente é ainda melhor, né? A ponta dele fala, trabalhem com o headset, vocês vão ganhar muito dinheiro se vocês colocarem no headset essa mesma qualidade de áudio que vocês colocaram no hardware, né? Outra coisa, ele reclamou muito do sistema háptico. Diz que a Valve tem que melhorar isso, né? O feedback háptico. A gente até vê muito no DualSense aí. Por exemplo, tempos de carregamento, ele testou o SSD e o microSD. Ele falou que nos jogos que estão liberados no preview, o tempo de carregamento foi o mesmo. Tanto no SSD como no microSD, tá? Ficou curioso ainda como vai funcionar essa parte do SSD para jogos, né? Que precisam de SSD pra sua otimização. Então, uma resposta que não tem exata agora. Isso que os dois, né? Ele até coloca um exemplo lá, um do lado do outro e mostra o tempo de carregamento idêntico no microSD e no SSD. Acho que vai ver mais o potencial disso com outros jogos que têm o foco mesmo no SSD, tá? Comparou o Steam Deck com outros PC portáteis e disse que é como se o Steam Deck não tivesse competidores. Porque o preço do Steam Deck é mais do que a metade do preço de qualquer outro competidor que ele tenha, tá? Em momento algum ele comparou com o Nintendo Switch porque o foco do Nintendo Switch não é ser um PC gamer, né? É mais ser um portátil exclusivo da Nintendo, plataforma fechada. Aqui é uma plataforma aberta. Você pode fazer tudo que você pode fazer num PC. Você está na dúvida sobre o Steam Deck, veja os outros vídeos aqui do canal que eu explico tudo isso direitinho, tá? Então é como se o Steam Deck não tivesse competidor, né? Pelo preço de entrada, mesmo na versão mais cara dele, ele é mais barato, muito mais barato do que os seus competidores, tá? E ele até citou um cartão de 1TB de microSD lá que provavelmente a galera vai usar. E se for pegar aquela versão de entrada que não tem SSD, provavelmente vai dar muito bom também, tá? Outra coisa, ele falou se a Valve cumprir, comprometido de pelo menos metade da sua... Porque a Valve promete uma lista de compatibilidade da Steam aí, né? Praticamente tudo, né? Ele falou se a Valve cumprir, eles ainda estão fazendo a lista de compatibilidade de jogos. Cumprir com pelo menos metade da sua biblioteca de jogos da Steam, ele já seria o hardware com a maior quantidade de jogos disponível na história. Basicamente é isso, então... Basicamente ele falou, só espero que a Valve trabalhe pra aumentar essa lista de compatibilidade ao máximo, né? No mais, falou que ele não pode avançar muito mais que isso na parte de software, né? Testar outros jogos, tem um limite ao qual o embargo coloca. Mas falou que muito em breve, no próximo encontro aí, ele já vai poder falar mais informações, entrar em mais detalhes, tá? É... monitorar algumas coisas mais específicas também. E diz que aguarda também a Valve se posicionar sobre esse probleminha que tá rolando com o Forza. O Forza Horizon 5 e também sobre a lista de compatibilidade que eles ainda têm que responder mais sobre todos os jogos que a gente vai poder jogar, né? Que isso aí tá sendo constantemente atualizado, tá? Essas são as principais informações que eu pude constatar aí no vídeo do Linus Tech. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo dele, né? Ver as imagens direitinho que ele colocou tudo lá na tela, vários gráficos, eu vou deixar aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí sua avaliação, comentários. Se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever. Sininho aí no YouTube se você quiser receber a notificação dos futuros vídeos, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui!